O avô falou que a gente já fez antes. O tamanho da descrição é o tamanho da corrida. Mas é a mesma corrida? É a mesma corrida, a gente já fez. É a do tu psicodérico. É, a gente tem que fazer. É a do Van Depp, é o Van Depp na foto, velho. A gente faz, a gente faz de novo. Vambora, vambora. Corre aí, fones. Corre aí, fones. Corre aí, fones. Corre aí, fones. Eu vazei. Ih, tá puto já? Não, porque bugou de novo pra mim, vocês vão ficar aí na tela. Ah, sério? Ah, é a mesma corrida que bugou antes, pode crer. Não, mas é agora que buga. É, já tá bugado, falou. Vamos ver. Tá mesmo, tá bugado mesmo. Caralho. Caralho. Ele foi, foi. Ele saiu, ele saiu. Ó, cuidado na saída aí, pessoal, por favor. Foi não, ele quitou. Fala aí. Ah, o Sol 7, eu vou mirar o Sol 7 agora. Todo mundo tem que acelerar, vocês não aceleram, tem medo, porra. Eu vou mirar só essa panela. Só vem, cuzão. Aí, ó. Viu, o Hayashi acelerou e deu tudo certo. É, mas você... É um bostinho na vida, né? Cê chora, depois você chora. Você faz escândalo. Ah, os caras, 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 os caras. Eu também, vou aqui em cima. Nossa, deu uma sucessão de merda aqui, velho. Nossa senhora, a Rockstar pensou em ver alguém indo na contramão ali. A Rockstar pensou em tudo. Que isso, Cadogan? Tô na esquerdinha, tô na esquerdinha, Jeff. Vai, vai. Tô com medo que você vir pra esquerda e soltar esse boost ali aí, mano. É muito veloz e friose esse aqui, né, cara? Ah, não. Não pega! Cadogan tentou me rodar se frio. Deu merda que eu liguei o boost? Parece que você fudeu, tá vendo? Não, mano. Eu bati na sua bunda e não pegou a bunda. Eu bati na sua bunda. Bati na sua bunda. É, mano. Foi foda. Cala a boca da minha vista. Tá tendo em posse. Vamos, Colano. Vamos embora. Vamos embora que a gente troca. Ai, meu controle parou de funcionar. Vai. Ai, meu controle, ó. Minha setinha aí do T3. Minha setinha aí do T3. Minha setinha do T3. Então se pode. Porra, massimo bandido. Bueto, bateu em mim. Não tenho culpa com você a ruim. Que isso? Masi que cê vai em bater a game. Uau, o Rayach tá de zóia aqui, rapaz. É, pense que ele me fugiu. Ele não consegue controlar. Ele não consegue controlar o porra do boost, cara. Ai, 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 ai! Ah, mano. Dá muita raiva porque esse carro não chega. A gente tem que ficar torcendo pra Niko fazer merda. É, exato. Essa... Eu me sinto o Rubinho Barrichello, que nunca passa ninguém. Caralho, colono, por que me bater, colono? Eu te dei um totózinho pra te pegar mais embalo e pegar o ventinho. Tá vendo? Pera dessa. Vamos pegar mesmo, então. Vamos lá. Olha esse tubo, velho. Ai, olha ele. Sério, Adobo. Sério, olha Adobo. É muito ruim, né, cara? Eu tava ruim. Ai, acho que ele fez isso. Usa o teu ruim. É, Ben, tá sujinha. Você sabe que eu tava reddito, idiota. Mano, eu tava... Eu fui reddito, cara. Ai, ai. Se fosse você, você era a sua stream e pôr no mal nos outros, né? Ah, pera no meu filhozinho. Pôr lá no seu. Pega. 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 Entra na minha stream aí e vê você fazendo merda. Caralho. Eu vou ter sempre um fã dessa. Caralho. É sempre. Caralho. Fui. Ele é o mais bosta. Nossa. O que foi isso? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ele é o mais bosta. É isso, né? Sou sério. Eu vou dizer o que acontece. Ele supera até o Catorance. Ele é pelotão de baixo. Não adianta. Ele é pelotão de baixo. Só que ele acha que ele é pelotão de cima. E as vezes ele fica lá em cima. Ai, perda. Ele desceu. Você fez o X. Sim. Tô no meio da pista. Cuidado. Ai, obrigado por avisar, mano. É muito difícil de ver. Nossa, eu passei raspando aqui. E eu só vi por causa do meu nome. Eu não vi o carro. Ah. É merdinho, né? Tá B. Ah, isso não é volta, né? Isso é ponto a ponto. É. O que é isso? Tem alguém colado muito no meu cu. Ai, cara. Ai, cara. Ai, tô segurando. Foi mal, mano. Eu achei que você ia incentivar o boost também. Ai, eu fui tentar... Nossa. Você veio... Eu soltei o boost, você veio por cima. Daí não tive qual. Não, já tava em cima. Já tinha de passado. Mas eu não tava te vendo. Tipo, quando eu soltei o boost, você apareceu. É louco. Nossa, tem muito turbo essa corrida. Eu raspei, eu sou igual a mim. Vai dar PK. Ai, foi mal. Foi mal, foi mal. Segurei. Olha lá, mano. Eu tô em quinta corrida inteira. Meu Deus. Tem nego usando o boost errado. Né, seu Adolfo? Eu quis usar o... Olha eu! Olha eu! Não! Não! Segurei! Eu tô pegando o boost. Mas eu achei que tava. Fui ganancioso. Fui ganancioso. Fui gananciosíssimo. Fui gananciosíssimo. Ai, meu cara. No controle eu me isolei. Puta que pariu. Olha a... Ah, já tinha que saber. Eu não joguei em terceiro, gente. Ai... E eu, cara? Todo mundo foi ganancioso, né, velho? Todo mundo cresceu o olho ali no final. Esqueceu. A gente correu essa porra. Tem duas corridas. É, eu já freiei ele. Ah, esqueceu e já foi custando. Olha o Kadok. Já nasce custando. É, o Kadok é o spam do L3, vagabundo. Invita aí quando der, please. Vai abrir uns pegs de dica que você faz o melhor. Hum... É o fruto. Ele tá cheio de luz bem até agora, mano. O cara se meteu na frente do meu carro girando. Chamei pelo rolo. Tá putaço. Tá puríssimo, mano. Ele ainda tá chorando, velho. Rancoroso. Quando ele guarda rancor, ele guarda rancor. Alguém manda um outro shot pra ele aí, dele fazendo merda. Olha o Dolf, ele vai te xingar por três corridas. Ele é rancoroso. Nossa, gente. Eu quero stream do Van Depp, mano. Eu quero stream do Van Depp. Eu não vou correr só pra assistir ele. Você é um dos principais alvos. Você tem que estar presente. Você assiste o Vox. Ai, tu faz um revezamento. Toda semana alguém não corre pra poder assistir. Toda semana alguém assiste. Não precisa não que eu fazer vídeo. Com o Pilar, um por um nessa porra. Um por um nessa porra. Vão ter 12 minutos. Vão ter 12 minutos. No primeiro. Não, só precisa de fazer de quatro aqui. Ô, Van Depp. Quase de cinco. Quase de cinco. Quase de cinco. Quase de quatro. Quase de quatro. Quase de quatro. Só precisa fazer de quatro. Só precisa fazer de quatro. Mais ou menos. Porque não é maldade. Cada um é questão ruim. Tem três isentos. Aí, ó. Essa corrida vai ser com emoção ou sem emoção? Hum, com emoção. Me mandaram uma donation aqui, mas não foi pra rodar você, não. Foi pra me perguntar. Você tá puto? Calma. Tá puto, Van Depp. Tá puto, né? Tá puto, né? Vai abrir uns packs, mano. Vai abrir uns packs. Me manda uma donation aí que eu boto. Eu tô aqui parado. Ah, tu tá rico aí que eu sei. Que quanto ganha essa merda? É, véi. É um papo. Estão voltou, então vambora. Essa é com emoção, viu, colono? Ela tá até você ali na thumbnail, tá vendo? Olha aí. É verdade, então. Rogério e o colono. Você dando emoção pro vídeo ali. Olha que lindo. O Adolfo aqui é o único que não pode negar que é rico, né? Ganha mais que o pai do maluco lá que é médico. Nossa, essa é outra. Essa aí, quem lembra, é a última. Caralho. Eu lembro. Melhor vídeo do Adolfo. Melhor vídeo do Adolfo. Melhor vídeo do Adolfo. Cadê? Melhor vídeo do Adolfo. A gente vai co-opener. Cabri no back. Entendi. Cabri no back. Puta puta que tá vendo. Ou é meu aquele vídeo. Eu não sei de que era o vídeo, mano. Mas eu lembro. Ou é meu. Ou é porque a gente gravava junto. Tá lembrando bem, tá lembrando bem. Tá lembrando direitinho. Lembrou certinho, lembrou todos os detalhes. Tá aí, quem vem por trás aí passa por cima do pneu. Ó, vou ensinar uma coisa pra vocês, olha. Ui! Entra. Sorte sua que tem um bagulho daqui, porque agora se eu ia precisar pular, não ia ter. Eu caí em cima do colono. Ai, Kadochi! Meu Deus. Meu Deus. Olha os malabarismos. Olha as Dayanes. Mano, eu sou o único que tô reto na pista. Eu soltei um paraquedas. Eu sou o único reto na pista. Todo mundo foi se fudendo. Ah, não! E você estacionou. Eu estacionei! Só você se deu. Eu estacionei! Nossa! Nossa! Foda-se total. Foda-se. Agora você acabou com o amortecedor aí. Peguei com a emoção ali, mano. Fazer culpa com esse carro realmente. Realmente. Oh, só tem skill, mano. É só de ser piloto. Exatamente. Não, 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 não. É, tem que ter uma... Nossa, é o Michael Grapff não é nada para o outro. Não, foi mal. Não foi por querer esse x, cara. Foi x. Trocou de pista foi lindo, hein? Você viu, bandido? Trocou de pista. Ih, bandido, nós dois aqui na frente. Vamos ficar namorando para eles ficarem putos, bandido? Vamos namorar nós dois? Vamos, vamos. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Vai nessa, porque o foito está pesado aqui. Boa, Colony. Boa. O Jeff fez também. O Jeff quer namorar. O Jeff quer namorar. O Jeff quer namorar. Minimizei. Ui. Eu ia tirar o Alt F10 para mostrar a bosta. Não. Não. Nossa senhora, caralho. Que roadshot disso, Fuzão? Não, cala a boca. Cozão. Isso foi uma mitada. Foi uma mitada. Cozão, galera. Vai dar PT, Jeff. Não. Jeff. Não. Quem abriu os paraquedas, filho da pusta. Meu Deus. Pô, vamos abrir. Não. Não, eu bati no paraquedas do Jeff, cara. Olha onde eu vou parar. Vai, Colony. Vai, Colony. Vai, vai. Vai pegar. Vou voltar pra pista. Vou voltar pulando. Vou voltar pulando. Vou voltar pulando. Não, vai. Não vai. Ah, não acredito, cara. Tô bem lixo, cara. Tô bem lixo, cara. Vamos lá bater a Gamer e bater... E bater. E bater. E bater. Olha a Skade aí. E bater. E bater. E bater. Que merda. Ai, ai, ai. Que merda. Que merda, cara. Que merda, cara. Porra. Não. Olha essa abertura de paraquedas de vocês, hein. Essa pista é louca. Pois é, o Jeff abriu paraquedas e me fodeu, mano. O Lugiero botando no meu cu ali, mano. Ah, mas eu saí capotando, Rás. A sorte é que abriu paraquedas justo o carro. Eu saí capotando e me fodi muito, velho. Paraquedas é nice. Nossa, quase a dor. Quase cai na água, mano. Calma, calma, calma. Cuida a curvinha, cuida a curvinha. Não, não. Tá de boa, tá de boa. Direitinha, direitinha, direitinha. Passei em rádio. Ah, é sério? Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular. Então pula. Ah, eu pulei, mas o boost veio que... Eu sou péssimo nessas corridas de paraquedas, gente. Não é por mal. Cara, quem é que tá fora da corrida? Oh, sou 7. E eu mintei de novo. E eu mintei de novo, bem mesmo. Caralho, velho. Jeff tá indo ótimo. Meu arroba, cara. Travou, travou. Mas diminui a minha velocidade só com abrir em cima de tudo já. Ah, mas alguém fez isso primeiro em mim. Caiu, caiu. Caiu, Cadorance. Caiu, Cadorance. Olha a Dayane, olha a Dayane. Não é ótimo, Dayane. O personagem abriu a porta e saiu do carro. Ah! Pitou, Cadorance. Ah, limp. Não, travou aqui, eu estou ouvindo barulho do... Não, você caiu, você caiu. E merda, apertei, ai não apertei, ai não apertei, F10. Nossa, você veio pra esquerda da coluna, eu estava reto aquele, calma. Calma! É você que tá se metendo. Ah, ali era estreito. Nossa. Nossa. Pulei pro checkpoint Lipton. Eu pulei por cima do... Obrigado, Jeff. Ah, por cima? Caralho, caralho. Eu pulei por cima do checkpoint, mano. Caralho, você viu isso? Eu vi, eu vi, eu vi. Mas ali eles estão. Calma, eu não vou abrir o para... Ah, meu jogo minimizou. Eu tô pra direita, eu fui pra direita, eu joguei direita. Ah, meu jogo minimizou, velho. O que que tem aí? Vai lá, batalha. Nossa, a Sodica tá voando. Eu tô voando, eu dei muita cagada. Meu jogo minimizou e o carro continua voando. Nossa, alguém capotou ali feião. Eu, né? Caí de pico, mano. Caralho, mandou um. Que bom bater no FTC. Que idiota, eu entreguei mais uma, velho. Entrega pra mim aí, Vitor. Eu só tô entregando, mano. Agora quero usar muito mais pra corrigir. Mano, que cagada agora. Meu jogo minimizou e o meu carro tava voando e continuou. Ah, não perdi posição nenhuma, velho. Cagada. Bitch. Spoiled. Eu sou... Toda vez que o jogo do set minimiza... Toda vez que o jogo do set minimiza, que ele tá corrigindo alguma coisa que você quer fazer errado. É, tá ligado. Tá me ajudando. Nice Rider, mano. Eu não sei porque que o jogo tá minimizando. Agora pegou a mania do jogo do Hayashi, lembra? Toda semana tinha umas três playlists. Fizendo aquela corrida nessa playlists. Pra me foder, velho. Foi o novo vídeo que eu te mandei isso, Seth. Olha o meu joelho, olha o meu joelho. É, esse é o colon tentando bugar a minha gravação, velho. Pô, namorado, essa corrida eu dei umas mitadas muito tensas, sem querer falar nada. Uhum. É sério? Márcio Bandido Gamer. Não achei graça. Ué, me deu... ah, não. Quatro corridas, está apertadíssimo, hein? Ué, aló, o Lipton não ganhou os oito pontos. É, mas não ganhou. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. É, ai, maluco.